Alô galera do YouTube, quem fala é o Ramiro. Eu peço que compartilhe, deixe seu like, comente os vídeos e ative o sininho para receber notificações. Eu sou o Cássio Pescado. Toda vez que o Cássio Pescado atualiza sua defensão, seu base de dados, ele sempre vai fazer o escaneamento de rootkits. Porém, isso pode pesar o seu sistema, principalmente se é a macroforma mais fraca. Eu vou ensinar como desabilitar essa opção de escaneamento. Toda vez que ele se atualiza, ele sempre faz o seu escaneamento. Por exemplo, ele acabou de fazer o termo de bar de dados e vai reduzir o seu sistema. Toda vez que ele faz a atualização, ele vai reduzir o seu sistema. Eu vou ensinar como desabilitar essa opção para não ficar perdido no seu sistema. Vamos lá? Olha, já foi atualizado aqui um minuto atrás. Vou clicar aqui. Olha, verificação de rootkits. Toda vez que for atualizado, ele vai ficar verificando rootkits. E isso pode ficar pesado por conta do seu escaneamento sem você perceber. Essa é a versão fluida do Cássio Pescado. Por exemplo, essa opção é muito simples. Você vai lá em... Na chave aqui, na configuração do Cássio Pescado, que é aqui embaixo, com essa... Essa porca aqui, essa porquinha, vai clicar aqui em cima dela. Tem a opção de proteção. Desempenho. Aqui em desempenho, aqui tem a opção. Aqui em desempenho, tem aqui ó. Procurar sorte convenido para ocultação de rastreio de programas maliciosos do sistema rootkits. Esse aqui que você tem que desabilitar para evitar que ele fique escaneando o seu sistema. Você desabilitando aqui... Não vai mais verificar. Você vai poder impedir que fique escaneando toda vez que for atualizado. E se quiser que ele fique escaneando o seu sistema sem... Sem perceber. Está desabilitado aqui. Agora toda vez que ele for atualizado a barra de dados. A barra de dados. Ele não vai mais verificar. Aí você mesmo vai ter que verificar. Se quiser ver se o sistema tem alguma praga. Era só isso por hoje. Vídeo no meu canal, compartilhe, comente, deixe seu like. E comente o vídeo. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like aí. E comente para eu saber se esse vídeo foi último e foi bem explicado. Deixe seu comentário ali no vídeo. Falou. Valeu, tchau. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.